Fala galera da MXV, mostrando mais um projeto aqui para vocês, esses carros aqui, esse Hilux que vocês já acompanham faz um tempo, é uma cabine simples 2004, para quem gosta sabe que isso aqui é raridade, muito difícil de achar, e esse aqui começou um projeto de manutenção e depois se tornou um projeto de restauração, onde a gente fez todo um trabalho cuidadoso com o carro, a gente tirou o motor, refez elétrica, mexeu em ar-condicionado, refizemos o interior inteiro, então ficou bem legal para vocês darem uma olhada, ver como ficou o interior, o cofre desse motor aqui, ele ficou muito bom, ele tinha uma elétrica toda bagunçada, então agora a gente colocou um intercooler da Prado, fizemos todo o sistema de pressurização, limpamos a parte elétrica, bateria nova, sistema de ar-condicionado totalmente revisado, o hidrováculo estava errado, a gente substituiu pelo padrão original, filtro de ar da 2.8, que ele tem esse formato mais arredondado, com o snorkel da OGZ, então aqui a gente deu um trato para ficar zerado, isso aqui foi um projeto de restauração completo, ficou muito bom. A gente colocou, os bancos individuais dianteiros da Hilux SW498, a gente fez uma restauração aqui do painel, ele estava muito bom, mas a gente cuidou dele, esse interior ficou muito prático, muito legal, esse carro está inteiro revisado, o câmbio, o engate da tração está muito macio, está muito bom, colocamos os vidros elétricos nela também, então ficou muito legal, esse carro a gente deu um trato nele todo, você pode ver pela pintura, por tudo do carro, o carro está inteiro em todos os sentidos, isso aqui agora é uma raridade que já tem muita gente cobiçando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí